Música Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier Se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilhem com os irmãos Também convido os irmãos a comentarem, botarem sugestões, perguntas, dúvidas em nossos vídeos Para a gente estar cada vez mais conectados E também lembrando que temos o nosso site, né? Então acessem lá www.gefx.com.br Então, irmãos, hoje continuaremos nossa leitura na obra Vinha de Luz, no capítulo 3, O Necessário Mas uma só coisa é necessária Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 Terás muitos negócios próximos ou remotos Mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição Porque a morte te desterrará a realidade com as quais nem sonhas te leve Administrarás interesses vazios, entretanto Não poderás controlar todos os ângulos do serviço Uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam todas as tarefas Prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação Amelharás enorme fortuna, todavia E ignorarás, por muitos anos, a que região da vida te conduzirá o dinheiro Improvisarás pomposos discursos, contudo Desconhece as consequências de tuas palavras Organizarás grandes movimentos em derredor de teus passos No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo Cansar-te-ás em vão Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante No aproveitamento da luta Teus dissabores correrão inúteis Exaltarás o direito com verbo indignado e ardoroso Todavia, é provável não esteja senão Estimulando indisciplina e a ociosidade de muitos Uma só coisa necessária Aseverou o mestre em sua lição a Marta Cooperadora dedicada e ativa Jesus desejava dizer que, acima de tudo Compete-nos guardar dentro de nós mesmos Uma atitude adequada antes dos desígnios de Todo-Poderoso Avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa Se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhe é próprio Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor É muito difícil agir alguém com proveito A lição de Emmanuel é muito profunda Porque ela nos traz um versículo do Evangelho de Lucas Com um único objetivo Quem teve a oportunidade de ler o Evangelho de Lucas Consegue compreender essa lição com mais profundidade Por isso que eu convido os irmãos Têm disponível na internet, em PDF O Evangelho de Lucas nada mais é do que uma metáfora da nossa encarnação Da encarnação em si Porque, irmão, olha Você, eu, todos os que habitam esse planeta Somos peregrinos Então, temos que parar de pensar e viver como habitantes fixos Aqui nesse planeta Estamos aqui de forma transitória Nós temos o que nos preocupar em levar somente o necessário Na nossa caminhada aqui Eu vejo, o que eu retiro desse Evangelho É que a maioria de nós está sendo massacrado Massacrado por um tempo muito cruel E nesse planeta de transição nós estamos sofrendo muito emocionalmente Muito E talvez grande parte desse sofrimento Se dê em razão de uma perspectiva equivocada do que seja a vida Isto mesmo Do que seja a vida Porque, irmão, tenhamos compreensão que Nessa turbulência do mundo externo Em si se apega às coisas mundanas Ao superfuso Aos excessos A gente esquece da nossa essência E principalmente daquilo que é verdadeiramente necessário Para a nossa caminhada como peregrinos nesse planeta E é isso que nos faz nos perder muitas vezes Nessa caminhada evolutiva Porque o encarnado Nós, encarnados, não temos endereço fixo É isso que nós temos que nos conscientizar Aqui é transitório, irmão E muitas vezes Nos esquecemos Do que realmente somos Que somos espíritos E nos apegamos às coisas superficiais Na construção De sentimentos E principalmente De atitudes Que gerem reais proveitos Para nós E para nossos irmãos de caminhar Por isso, irmãos Mais do que nunca É necessário É imprescindível Compreendermos a nossa posição espiritual Para que despertemos Para a realização necessária Na nossa construção Aqui Enquanto encarnados E aprendemos a agir Com maior proveito Nessa caminhada Mas acima de tudo Jamais esqueçamos Que temos um sol Nessa caminhada Um sol que nos guia Que nos aquece Que nos dá o norte A nossa bússola Que é o Mestre Jesus Muito obrigada, irmãos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau